O primeiro emprego de Pedro era numa mercearia no turno da noite. Após o fechamento da loja, ele e outros funcionários abasteciam as prateleiras. O chefe de Pedro os instruiu a sempre virar as latas de sopa para a frente, para o rótulo ser lido facilmente. Mas ele fora um pouco mais longe, dizendo, Certifique-se de estarem voltadas para a frente, numa sequência de três latas. Certa noite, quando Pedro arrumava as prateleiras, seus colegas de trabalho começaram a zombar. Apenas certifique-se de que a lata da frente esteja virada da maneira correta. Quem vai saber? Foi um momento de decisão para o adolescente. Ele deveria obedecer ao que o seu chefe havia solicitado, ou apenas fazer o mais fácil? Todos nós já passamos por situações similares em que tivemos que decidir. O apóstolo Paulo encorajou seus companheiros cristãos a serem obedientes, mesmo quando ninguém o estivesse olhando. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, Agir corretamente não deve depender de nosso chefe estar por perto, ou de alguém estar observando. Lembre-se, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago, capítulo 4, versículo 17 Oro 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 Legenda Adriana Zanotto